Eu só queria te dizer mais uma coisa, como amanhã você não vem trabalhar, a partir de amanhã pode ficar em casa todos os dias, porque você não vai trabalhar mais comigo. Nossa, patrão, por que o senhor vai me colocar pra fora só porque eu me machuquei? Que machucado o que, Renata? Tu pensa que eu sou beijo, né? Eu vim enquanto você tava colocando maquiagem, só pra sair com as suas amigas. Olha, vai pra sua casa. Eu ainda vou dizer pra outras pessoas que nunca contaram com uma empregada como você. Rua! Rua!